Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu trago aqui, gente, a dica, o passo a passo de como você pegar e conseguir pegar o baú, gente, da prisão do portão de Damasco. Eu quebrei a minha cabeça pra pegar aí, gente, pra abrir esse portão e poder tá pegando o diagrama que fica dentro desse baú, então resolvi fazer aí esse vídeo trazendo pra vocês que eu tenho certeza que alguns amigos vão ter essa dificuldade que eu tive aí. O baú em questão, gente, ele fica exatamente nessa localização que eu marquei aqui, então com o mapa ampliado você vê que tem ali, ó, Cidade Redonda e tem ali Abaçaia, né, Abaçaia, se eu não me engano é o nome, não sei se essa pronúncia é certa, se não for me perdoe. Aproximando o mapa você tem ali, ó, prisão do portão de Damasco e aí tem ali o portão de ferro. O baú em questão seria esse baú dourado que dentro dele você encontra um diagrama pra uma espada nova. Então se você tá com dificuldades de tá pegando, abrindo esse baú aqui, gente, fica no vídeo aí que eu vou te mostrar agora. Então chegando aqui no portão aqui, gente, vocês vão ver aqui dentro do fosso que não tem como abrir o portão porque ele está obstruído aqui, ele tá trancado aqui, então tem que abrir ele. E não é chave que você precisa. O que você precisa fazer é subir, gente, é passar aqui o fosso pro outro lado, mata os guardas que tem aqui, se possível mata no stealth. Desce aqui, gente, e aqui você vai perceber que a grade está quebrada. Se você tiver faca de arremesso, gente, você vai jogar uma faca de arremesso lá na tranca do portão pra poder voltar lá e tá entrando. Se não, veja se você já liberou a zarabatana, você pode tá tirando com a zarabatana. Então seleciona aí a faca de arremesso ou o dardo, né, o dardo com a zarabatana, mira lá, gente, na tranca, tem a tranca lá de madeira, bem aqui tem a tranca e você vai jogar uma faca de arremesso ou atirar um dardo com a zarabatana. Fez isso, é só você voltar lá no portão de novo e tá entrando pra tá coletando ali o baú, pra tá abrindo o baú e coletando ali o diagrama da nova espada. Deixa eu descer aqui. O jogo tá muito bonito, gente, agora o portão já abre, a porta já abre. E aqui você pode tá abrindo o baú e coletando aí o diagrama desta nova espada. Diagrama de melhoria da espada da rebelião Zange. Tá aí, gente. Então esse é o macetinho aí, beleza? Se você estava com dificuldades, espero ter ajudado aí. Um grande abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. Não esquece de deixar aquele super like pra fortalecer o canal. Deixe um comentário aí também se você gostou. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo do início ao fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho